MÚSICA 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 que o Barcelona ofereceu anteriormente de 72 milhões de libras, que equivale a mais ou menos 290 milhões de reais, e o próprio Liverpool já disse em nota oficial que não tem interesse em vender o jogador brasileiro. E segundo um dos dois, ou os dois jornais esportivos mais importantes, os maiores jornais da Catalunya, que é o Sport e o Mundo Deportivo, que estamparam suas capas com o Coutinho e com a seguinte informação, que o Barcelona teria enviado representantes do seu clube à Inglaterra para negociar com o clube inglês, que é o Liverpool, e dar uma última cartada ao negócio, para quem sabe sim eles chegarem a um acordo, que provavelmente esse acordo e essa negociação deve estar ocorrendo nesse exato momento. E o Coutinho renovou sim o seu contrato em janeiro, que o contrato é bem longo, 5 anos, eles acertaram o contrato, e esse contrato que ele acertou com o Liverpool não tem cláusula de rescisão, não tem o interesse do Barcelona e o contrato ao Coutinho cresceu ainda mais nesses últimos dias, com a seguinte informação de que o Neymar estaria saindo fora para o PSG. Então com a saída do Neymar eles estavam, o principal jogador que eles estavam prevendo para assumir o lugar do Neymar no time, é o Filipe Coutinho, então as negociações deles cresceram e o foco de contratar esse jogador brasileiro. Só para deixar claro que o Coutinho já aceitou sim a proposta que o Barcelona ofereceu, agora o clube catalão vai para cima com tudo para tentar trazer esse grande jogador brasileiro e convencer o Liverpool. só quero deixar bem claro que só de eles acertarem com os jogadores, com os próprios jogadores, isso já é um grande avanço que mostra que o jogador quer sim sair do clube e quer ir jogar no Barcelona. Então isso, quem sabe, pode ser a cartada que indique que o Filipe Coutinho vai jogar no Barcelona. Não tem nada acertado, é a mesma situação do Neymar. Agora vamos prosseguir pessoal, vamos para a próxima informação que é sobre o Thiago Silva estar deixando o PSG para ir jogar na Itália na seguinte equipe Juventus. O Juventus está muito interessado em contratar o Thiago Silva. O interesse surgiu depois da saída de Bonucci para o rival, para o Milan. O Milan contratou o Bonucci e deixou a Juventus desfalcada de zagueiro. Então a Juventus já premeditou que não tem um zagueiro à altura para ser titular do clube e quer contratar um zagueiro de renome. E é o caso do Thiago Silva. O Thiago Silva não vem jogando muito bem no PSG, não vem sendo mais convocado para a seleção. E quem sabe, esse pode ser o grande momento dele ir para o PSG e quem sabe, voltar o seu futebol de alto nível. E quem sabe, ser chamado e convocado para a seleção novamente. Mas segundo o agente do jogador brasileiro, que se chama Paolo Tonietto, afirmou ao jornal Corrielle de l'Esporte, que acredita que a saída do jogador do clube francês é muito complicada, porque o jogador brasileiro atualmente no PSG é zagueiro titular e capitão da equipe. Então para ele não seria muito viável que o Thiago Silva deixasse a equipe agora. E além disso, o Thiago Silva ainda renovou seu contrato com o PSG até o ano de 2020. impossibilitando cada vez mais a saída do jogador brasileiro. E será também muito complicado do jogador deixar o clube francês segundo o agente do jogador brasileiro. E segundo o jornal Catalão Esporte, que é um dos jornais mais renomados da Catalunha, afirmou que o Juventus está disposto a pagar pelo jogador brasileiro 15 milhões de euros, que cerca mais ou menos de 55 milhões de reais pelo jogador. E o clube italiano, além de Thiago Silva, também tem tendência em contratar e tirar do clube o Matuidi, que aparentemente as negociações com o Matuidi parecem estar bem mais avançadas do que com o Thiago Silva, e parecem estar bem mais próximos de estar fechando com esse jogador, que, mano, é um grande volante, né pessoal? E além dele também, o Garay, que joga no Valencia atualmente, também parece ser outro jogador que está bem encaminhado de fechar com a equipe de Turim. E vamos para o próximo jogador dessa lista, que é o Renato Sanches, um grande volante, um jogador muito promissor, que não foi muito bem aproveitado na equipe alemã do Bayern de Munique, e aparentemente está deixando o Bayern de Munique para ir para o forte time Milan, porque o Milan realmente está se reformulando nesse ano, e está montando um time muito competitivo, e quem sabe brigar diretamente com a Juventus pelo título da Liga Italiana. E está montando um time muito forte, e o próximo reforço que eles estão em busca é o Renato Sanches. E o clube, sim, está muito próximo de fechar essa negociação e essa transferência. O Bayern de Munique recusou a primeira oferta que o Milan fez, executou pelo Renato Sanches, mas o time foi lá e insistiu na contratação desse grande jogador. E segundo o jornal Le Equipe, L Equipe, eu não sei como é que se pronuncia, mas isso não importa, informou nessa quarta-feira que os dois clubes chegaram a um acordo. E o jovem de 19 anos, obviamente não teve muito espaço pelo forte time, em que o Bayern possui atualmente, manifestou sim que tem intenção e vontade de deixar o clube de Munique. E é claro que vai ser muito bem aproveitado, e é um grande negócio para ele mesmo ir para o Milan, cara. Para adquirir os direitos econômicos do meia português, o Milan deverá desembolsar de seus cofres 40 milhões de euros, pessoal. Quanto dinheiro que corre próximo de 147 milhões de reais. O contrato será válido por quatro temporadas. E na semana passada, o Bayern já recusou uma oferta do Milan, e acreditou que o time italiano deixaria a negociação e esqueceria desse grande jogador. Mas isso não aconteceu, o Milan foi lá e insistiu, e aparentemente os dois times acertaram já um valor. As palavras do presidente do clube alemão foram as seguintes, abre aspas, posso confirmar que o Milan está interessado em Renato Sanches. Tenho a impressão de que o Milan não está disposto a pagar e atender as nossas demandas econômicas. Enquanto isso não acontece, não há nada a fazer, afirmou o presidente do time. Mas aparentemente nesses últimos dias hoje, para ser mais exato, eles chegaram a um acordo, e o Milan vai desembolsar esse dinheiro que eu falei, que é 147 milhões de reais, e terá sim Renato Sanches como seu novo jogador nessa janela mesmo. Então, grande contratação do Milan, grande jogador, muito promissor, e mano, o Milan está montando um time maço ano a ano, e os investidores chineses do time, cara, vai fazer o Milan ressurgir da cinza, e vai transformar esse time grande novamente, disso eu tenho certeza. E aí, pessoal, vamos esperar para ver se você aproximou o capítulo dessa novela, se vocês querem que eu traga mais vídeos, é o segundo que eu trago nesse esquema ainda de falando negociações e transferências, deixe seu like aí, deixe nos comentários se vocês apoiam vídeos assim, querem que eu traga mais informações, beleza? Porque realmente, desde a janela do Sônia, isso está muito movimentado. Eu só não trouxe as anteriores, porque teve muitas negociações que pararam o mundo do futebol, né pessoal? Porque eu andei meio sem tempo, é. Mas agora, se vocês quiserem que eu traga as futuras informações sobre isso, deixe aqui nos comentários que eu vou me esforçar ao máximo. Deixe seu like também para apoiar aqui no crescimento do canal, não esqueça de se inscrever para não perder as futuras informações, sendo de futebol real e futebol virtual. Beleza? Eu vou ficando por aqui, esqueça de passar nas redes sociais que estão aqui na descrição, para você ficar presente no que rola aqui no canal, além do YouTube. Até a próxima e falou! Música 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 Tchau, tchau.